que eles chamam aqui nos Estados Unidos de rush money, quer dizer, o presidente Donald Trump deu dinheiro para essa mulher que era uma atriz pornô. Fábio, quando é que esse dinheiro, quando é que aconteceu esse caso do presidente Donald Trump e essa atriz pornô, né, Storm Daniels? Isso foi em 2005. Em 2005, não, desculpa, 2006. 2006, o presidente Donald Trump, então ele fazia aqueles shows, né, que ele montou um show, um negócio de de luta livre, toda aquela coisa toda. Então o presidente Donald Trump, que obviamente não era presidente, ele teve um caso com essa mulher, né, que é uma uma atriz pornô, muitas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não, tudo indica que sim, ele teve um caso com essa mulher. O problema é que ele tinha casado com a esposa atual dele em 2005, né, então, já pega mal pra caramba, né, ele estava casado em 2005, 2006, ele faz uma merda dessa. Mas, tem gente que diz que fez, tem gente que diz que não fez, e aí fica elas por elas, né. O que aconteceu? Nessa época aí, 2006, quando, supostamente, ele dormiu com essa atriz pornô, essa atriz, ela tentou sair, né, e tentar arrumar algum dinheiro com ele, né. Tipo, se você não, vocês me deram dinheiro, eu conto a história. só que o presidente Donald Trump, em 2006, 2007, 2008, ele não era uma celebridade aonde alguma pessoa daria dinheiro pra ela contar a história, né, então, não existe essa, ela não conseguia dinheiro, né, porque, por exemplo, você é de uma magazine, você é uma revista famosa, você é dono da, sei lá, veja, ah, eu queria vender a história da atriz pornô que dormiu com o presidente, com o Donald Trump, ninguém queria, por quê? Porque ele era um apresentador de televisão, ele não estava na jogada política. Em 2011, o presidente Donald Trump, ele pensou entrar pra política, quando ele pensou entrar, aí mais histórias sobre essa história, Daniel começou a chegar nas revistas, né, me parece que deram 15 mil dólares pra ela dizer que teve um caso com ele, mas nada muito grande, ficou elas por elas. E aí, em 2016, o presidente Donald Trump, ele veio forte para a eleição. Então, o que aconteceu? Agora você vai entender a história, então, vou dizer a história como é contada, tá, não tô dizendo que isso aqui é fato, não tô dizendo que isso aqui é a realidade, eu vou contar toda a história, né, porque toda a história tem três lados, né, eu vou contar a história como todos sabem e aí muitas coisas vão sair da linha, mas você vai ter uma ideia. Então, o que aconteceu? Em 2015, 2016, o presidente Donald Trump, ele veio com força, né, ele veio com peso para ganhar essas eleições. Então, quando ele era candidato, aí você já queima a sua imagem. Se você é um carinha, um cidadão comum, é aquela coisa, né, o cara é casado, ele poderia queimar a imagem dele perante a esposa, mas ele não tem uma imagem perante a sociedade, ninguém vai votar nele. Mas quando ele veio para presidente dos Estados Unidos, aí, aonde surgiu a ideia do rush money. Então, eu vou fazer um contrato com a Storny Daniels, eu vou te dar 135 mil dólares, para você não contar para ninguém em que nós tivemos um caso. Entendeu? Então, por exemplo, teve, não teve, aí é uma briga que existe, você pode acreditar que ele dormiu com ela, você pode acreditar que ele não dormiu com ela, cada um acredita no que quiser. Eu estou contando a história geral. A história é que sim, ele pegou 135 mil dólares e deu para essa mulher para que ela não abrisse a boca. Um contrato, é um contrato entre ele e essa mulher. Isso ali em 2016. Por quê? Porque se ela abrisse a boca, poderia fazer um damage na sua política, na sua carreira política. Então, ele teve que pagar esse dinheiro para ela ficar quieta. Então, tudo aí. Aí mesmo pagando o dinheiro, a história veio à tona. E como a história veio à tona, o presidente Donald Trump então quis processá-la, porque com um contrato entre os dois, ela não poderia dizer o que aconteceu. então começou a contar, então começou tudo isso. Então, agora você sabe de onde saiu a história. Então, você já sabe uma ideia, esse é o ponto um de onde tudo começou. O presidente Donald Trump foi eleito presidente, ficou na presidência por quatro anos, fez um trabalho muito bom nos Estados Unidos, a economia bombou, as coisas funcionaram da maneira que deveriam funcionar. Tivemos a pandemia, se não fosse a pandemia o presidente Donald Trump teria ganho essas eleições, mesmo com toda a força do globalista, com tudo que o globalista tem, ele teria ganho essas eleições. E perdeu as eleições para o Biden e agora ele se tornou candidato à presidência mais uma vez. E agora, como candidato, ele é uma ameaça a ganhar mais uma vez. Então, a tentativa é tirá-lo da jogada. Então, vamos entender. Em Nova York, eu até expliquei um pouco sobre as pessoas hoje, nós tivemos o que a gente fala, o DA, o District Attorney, nós tivemos o, como é que fala em português, o promotor. O promotor público de Nova York, o promotor de Nova York, é uma posição votada, você vota para o promotor dali do seu local. Então, o que acontece? Nós temos o George Soros, a desgraça desse globalista chamado George Soros. O George Soros, ele tem a mão, em todo lugar que você vê globalismo, tem a mão do George Soros. Por exemplo, quando o Flávio Dino foi lá na favela no Rio de Janeiro, a Open Society, que ele supostamente disse que foi visitar, ou que tinha um caso, alguma coisa ali entre eles, a Open Society é uma das organizações que nada mais nada menos são apoiadas pelo George Soros. O George Soros, para destruir os Estados Unidos de dentro para fora, ou fazê-lo globalista, ele apoia com dinheiro os candidatos a promotor. Então, esse promotor, por exemplo, em Nova York, foi eleito em Nova York com a ajuda do George Soros. O George Soros patrocinou ele. E antes desse promotor, nós tínhamos outros promotores também patrocinados por ele que desistiram de tentar prender o presidente Donald Trump porque eles acharam que não tinha um caso forte e suficiente para prendê-lo. Já esse novo promotor, ele decidiu que, em sua campanha, ele disse, se eleito, ele iria prender o presidente Donald Trump. E aquela coisa, a mesma coisa acontece no Brasil. Por exemplo, o mundo normal, o mundo justo, o mundo de justiça, você procura o crime e você prende a pessoa. O mundo do globalista, onde é injusto, eles procuram a pessoa que eles querem prender, por exemplo, no Brasil. Eles não estão procurando o crime no Bolsonaro. Eles estão procurando o Bolsonaro. Por exemplo, quem é que eles querem prender no Brasil? Bolsonaro. Encontramos Bolsonaro? Encontramos. Essa é a pessoa que a gente quer prender? É, o Bolsonaro que a gente quer prender. Então, agora que nós temos o Bolsonaro, a gente procura o crime. Está entendendo como é que as coisas são ao contrário? Em vez deles encontrarem um crime e prender a pessoa, ele procura a pessoa. Uma vez encontra a pessoa, eles procuram um crime na vida dessa pessoa e fazem a vida da pessoa desgraça até encontrar um crime. A mesma coisa com o Trump. Desde lá de 2015, quando o Trump entrou de verdade na política, eles falaram, encontramos alguém que vamos prender. Agora, vamos fazer de tudo para encontrar um crime para poder prendê-lo. Então, começaram a fazer isso. Então, esse promotor agora, como uma promessa de campanha, disse que iria prendê-lo. Então, agora, essa semana, o presidente Donald Trump, ele tweetou dizendo, serei preso na terça-feira, amanhã. então, foi bombástico, porque não saiu nas notícias, não saiu em nenhum lugar, saiu da boca do presidente Donald Trump que ele será preso na terça-feira. A movimentação da polícia lá em Nova Iorque está tremenda, estão colocando muros, barricadas, estão fazendo tudo porque realmente vai acontecer alguma coisa, ou eles acham que sim. Alguns especialistas dizem que o presidente Donald Trump, ele foi avisado e por isso ele sabe. Outros dizem que o presidente Donald Trump, ele tem uma ideia, mas ele não sabe exatamente quando ele será preso. Então, eu estou pesquisando aqui todos os especialistas que tem nos Estados Unidos, estou pesquisando de esquerda, de direita, independente, todo mundo. Então, você tem alguns que estão dizendo que ele será preso amanhã, você tem vários dizendo que ele, ninguém sabe quando ele será preso, alguns estão dizendo que hoje mesmo eles ouviram uma outra testemunha e por ter ouvido a última testemunha hoje, a prisão não será amanhã, ou seja, ninguém sabe ao certo se amanhã será o dia da prisão ou não, ninguém sabe, mas foi o presidente Donald Trump que falou isso. E ninguém sabe ao certo também qual é o crime que eles vão colocar em cima do presidente Donald Trump, ninguém sabe. bom, muitos dizem que o crime é que, por exemplo, como a gente fala, o próprio promotor de Nova York agora, ele pegou quase todos os crimes e cortou 50% dos crimes e fez os crimes em uma contravenção, ou seja, era crime, agora não é crime mais, é uma contravenção. a diferença de um crime e uma contravenção é que a contravenção não dá cadeia, crime dá cadeia. Então, a maioria dos crimes em Nova York virou contravenção por causa desse promotor promovido pelo George Soros, ou seja, a população de Nova York está sofrendo bastante, a criminalidade aumentou, muitas pessoas falam até que ele queria colocar como assalto mão armada como uma contravenção e não um crime, então tudo isso começou a acontecer aqui nos states. então é contravenção, eu sempre esqueço essa palavra, vou até escrever aqui para não esquecer mais, contravenção, ele criou contravenção. Em Nova York, uma contravenção, ela prescreve em dois anos, outra palavra que eu sempre esqueço em português, eu acho que é que prescreve, em dois anos, ou seja, se você tiver uma contravenção em dois anos se você não for julgado, o seu crime, sua contravenção é automaticamente apagada da sua vida. Passou dois anos, você cometeu uma contravenção, passou dois anos, ninguém te processou, aquilo ali apaga legalmente, não tem mais nada que possa fazer contra você porque prescreveu, passou dois anos. Em Nova York, um crime que seria um felony, eles são cinco anos, esse tipo de crime. Chegou cinco anos, chegou cinco anos, e você não processou a pessoa pelo crime, pelo felony, então esse crime também prescreve e você não pode fazer mais nada contra essa pessoa porque o crime prescreveu. Então a contravenção são dois anos, o crime são cinco anos. Então se isso que eles estão falando, porque tudo está se falando sobre o hash money, o dinheiro pago por essa atriz pornô, foi em 2016, ou seja, durante a campanha, então dois anos seria 2018, prescreveu, e cinco anos seria 2021, prescreveu. Então nada vem até 2023. Aí muitos especialistas estão dizendo que é o seguinte, o que eles podem estar dizendo é que o presidente Donald Trump usou dinheiro de campanha para pagar a essa mulher para que ela ficasse quieta e não falasse dele. então um dinheiro de campanha poderia ser usado como um crime federal. Mas o interessante é que um crime federal, esse procurador não tem autoridade sobre um crime federal, já não é mais a área dele, ele não poderia estar lutando contra um crime federal. Ou seja, é muito complicado, porque se foi um crime federal, se esse é o crime, não somente que ele pagou essa mulher para ela não falar nada, mas o dinheiro foi usado o dinheiro de campanha para pagar, então foi um crime federal, porque foi o dinheiro de campanha, então sim, não teria ainda a casa prescrição do caso, esse caso continuaria. Então pode ser isso, muitas pessoas estão dizendo. Agora, a testemunha deles é o ex-advogado do presidente Donald Trump. Quem é o ex-advogado do presidente Donald Trump? É o Cohen. Esse advogado do presidente Donald Trump é aquele cara que foi preso por nada mais, nada menos por mentir no Senado. Ele foi depor no Senado e mentiu. Então ele foi preso porque mentiu no Senado. E ele mentiu mais uma dúzia de vezes. Falou que o presidente não fez isso? Mentiu várias vezes. Então ele, por exemplo, a reputação dele é a reputação Pinóquio. Pinóquio. Ele mente mais do que o Pinóquio. É tipo o Lula, assim, nesse nível. Então, o que os especialistas estão dizendo é que eles não veem um caso forte para conseguir criminalizar o presidente Donald Trump. E essa testemunha que é o ex-advogado do presidente Donald Trump é o cara que foi preso por mentir. Quem é que vai acreditar num cara que acabou de ser preso por mentir? E a mentira foi exatamente sobre o mesmo caso. Então é complicadíssimo. Tanto especialistas da esquerda como especialistas da direita estão dizendo que eles não conseguem ver um caso onde o Trump realmente ficará preso. Entendeu? Isso que a gente está vendo. Fábio, mas vamos lá, porque ninguém sabe o que está por trás. Vamos lá. se o presidente realmente for preso amanhã, o que vai acontecer? Bom, vários especialistas explicaram como vai acontecer. O presidente Donald Trump vai chegar em Nova York, vai para a delegacia, vai entrar, não será algemado, ninguém vai vê-lo algemado. O presidente dos Estados Unidos, ainda que não é mais presidente, ele tem o que a gente chama de Secret Service, quer dizer, aquele serviço de segurança dele é o serviço do Secret Service. Eles não vão permitir que ele seja algemado. Então, ele será levado para a delegacia de uma forma muito segura e uma forma muito guardada para que ninguém venha ver muito, etc. Dentro da delegacia, ele fará a impressão digital e tomará aquela foto. A foto, certamente, ninguém vai ter acesso a essa foto. E aí, depois, ele vai se apresentar a um juiz. Se apresentando a um juiz, o juiz vai perguntar o crime o estado de Nova York contra o presidente Donald Trump, você play guilty ou não? Aí ele fala, we play not guilty. Quer dizer, nós não somos culpados, não sou culpado. Tá bom. Então, o advogado vai falar, então, a gente pede que ele seja o advogado do estado, no caso, o dia, ele vai falar, a gente pede que o estado prenda o presidente Donald Trump porque ele é um cara muito rico e ele é um perigo, ele pode fugir a qualquer momento. Aí o advogado de defesa vai falar, o presidente Donald Trump é um homem honesto, ex-presidente, todos sabem onde ele mora, ele não oferece nenhum perigo aos Estados Unidos e por isso pedimos uma fiança. Aí o advogado de defesa vai falar, nós pedimos a fiança tanto, aí o juiz vai determinar quanto que essa fiança vai ser, sei lá, um milhão de dólares, dois milhões de dólares. E aí o presidente Donald Trump será solto, ele vai para a cidade dele. E aí começa-se a batalha jurídica, aonde o time do presidente Donald Trump vai enfrentar o time de Nova York para provar ali se ele realmente cometeu o crime ou não para que ele venha a ser absolvido ou condenado. E claro, como no Brasil, aqui também tem apil, 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 apil. O problema é que esse caso é muito relevante muito importante porque eu venho falando para vocês há muito tempo que o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Então, essa perseguição como eles encontraram o Trump e agora estão procurando o crime, a mesma coisa. Eles já encontraram o Bolsonaro e agora estão procurando o crime em Bolsonaro. A diferença é que eu ainda acredito na justiça nos Estados Unidos. No Brasil, eu não acredito na justiça brasileira. então, isso que nos deixa com muito mais medo no Brasil porque no Brasil nós não temos uma justiça. Não temos justiça. Então, é muito perigoso o que a gente vê no Brasil. Já nos Estados Unidos existe, por exemplo, você olha aquele e-mail, por exemplo, o promotor, ele é um comprado globalista, mas os juízes não são. Então, você vê que o negócio começa a... eles tentam penetrar, mas não conseguiram penetrar totalmente ainda. Então, aqui, você ainda tem uma chance da justiça funcionar. No Brasil, eu tenho muito medo de que essa justiça... Já tem anos que a justiça no Brasil não funciona, né? o Brasil a que é